Em Dove Arter, você novo, de novo. E vê-se você ficar pensando nele E vê-se você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não chora Pra ele, chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Eu com destino a felicidade Felicidade, pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Esse é o Cúdico Acesse o Magério Ferreira Acaíte Souza, bota Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião É com destino a felicidade Felicidade, pra mim é você Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra eu chore por ele Pra eu chore por ele Vai, simbora, 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 simbora Aê, simbora, 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 simbora Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra mim O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém, cadê você, que nunca mais Apareceu aqui, e nem voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você, que nunca mais Apareceu aqui, e nem voltou pra me fazer sorrir, então cadê você, xalalala Ao vivo, ao vivo, ao vivo, Rochero Ferreira, é nóis Xalalala Não faz mal, pois o seu café é o calor, tudo bem, eu sempre falo, café é você, que Que nunca mais apareceu aqui, e nem voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você, Que nunca mais apareceu aqui, e nem voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você, Que nunca mais apareceu aqui, e nem voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você, que Que nunca mais apareceu aqui, e nem voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você, xalalala Desculpe, mas eu vou chorar A luz da cidade acesa, variando foto por a beira, no caminho que me trago, nesse pensamento, olhando o grilo parou, A pegar e pensar em rões, voando na velocidade do meu pensamento Eu saio a te procurar, mas na esquina, em qualquer lugar, às vezes chega a te encontrar, no gole de cerveja Eu aguardo entre as lucidez, estou sozinho outra vez, então vou te conversar, com a minha tristeza Vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar, não ligue se eu não ligar, mas posso fazer solidão Vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar, na hora que eu vou te ligar, perdoa o meu coração Vou chorar, simbora, 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 simbora É nóis, é nóis Vai eu vou te procurar, na esquina, em qualquer lugar, às vezes chega a te encontrar, no gole de cerveja Enquanto eu gosto da lucidez, estou sozinho, mas de outra vez, então vou te conversar, com a minha tristeza Simbora Vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, mas faz parte da solidão Vou chorar, simbora, 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 simbora Vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar, na hora que eu vou te ligar, mas faz parte da solidão Simbora, 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 simbora Vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar, na hora que eu vou te ligar, perdoa o meu coração Vou chorar Simbora, 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 sim